É... Imagina você encaminhar sua mãe para um hospital de referência para o estado inteiro. Hospital de Urgências de Goiânia. Aí você encaminha sua mãe, que já está toda debilitada, 75 anos, mal consegue parar em pé, tadinha. Dona Neuza, viu? Dona Neuza era o nome dela, era no passado porque ela morreu. Segundo as investigações, ela foi asfixiada numa cama lá do Hugo. Aquela cama, um leito mesmo hospitalar. Me dá a imagem, por gentileza. O suspeito seria um transexual identificado como Ronaldo. Bom, eu vou direto com o Branquinho, porque o Branquinho está no velório dessa idosa. Inaceitável é um crime bárbaro como esse. Branquinho, eu já não sei mais aonde a gente vai parar. Eu tenho certeza que a família só quer falar porque não aguenta de tanta angústia e quer que a imprensa ajude a polícia, forçar mesmo a polícia para investigar esse negócio. Com certeza, Silvia, é o que todo mundo quer, saber o que aconteceu. E nós vamos acompanhar esse caso até que tudo fique esclarecido. Eu já estou aqui no velório, estou na parte de fora, aqui das salas velatórias. A filha da Dona Neuza, Daniela, já está aqui comigo. E a família, assim como nós todos, temos muitos questionamentos. Primeiro, quem é essa pessoa? Se identificou como Ronaldo, mas pode ser que também tenha cometido o crime de falsidade ideológica. Parece, tem uma história aí ainda desencontrada, de que essa pessoa pode ter pegado o documento de outra pessoa e esteja se passando por ela. Sabe-se que é um homem trans, que é uma pessoa que nasce ali definidamente no documento como o gênero feminino, mas que se vê e se entende pelo gênero masculino. E essa pessoa foi presa. Está presa. Foi presa em flagrante. Logo após cometer o crime dentro do Hospital de Urgências de Goiânia. E aí surge outra pergunta. A gente sabe a burocracia que é para você entrar no hospital, que é para você ir lá na enfermaria. Como que essa pessoa entrou lá dentro? Como que ela teve acesso? E aí tem outra pergunta, que daqui a pouco a gente vai levantar aqui também. Eu vou levantar com a família. A hora que tudo aconteceu. Porque a polícia foi chamada só no fim da tarde. Mas a certidão de óbito aponta 3h37 da tarde. Tudo isso a gente vai tentar responder daqui a pouco. Já dá um abraço da Daniela para mim. A filha da Dona Neuza. Eu já volto com você ao vivo.